A CIDADE NO BRASIL Desculpa, pediram-me para fazer mais umas horas. Achei que o teu voo ia atrasar. O bairro é simpático. Vais gostar disto daqui. Bem tudo? Certeza? Yeah. Boa noite. Gabriel? Disseram-me que o Valdo treinava cá? O Valdo Silva? Quem é que pergunta por ele? Eu já te disse que não te posso ajudar. Eu preciso de encontrar o meu pai. Eu preciso de ir trabalhar. Não me arranjo problemas. Não me botas os teus esquemas, por favor. Não é isso que eu quero ouvir. Eu já ganhei muito dinheiro com Cabo Verdeanos. Valdo é-se merdas. O que é que ele fez agora? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu nem sequer sei dele. Eu diria que o filho do velho Valdo tinha uma direita tão poderosa. Não é? Não. O bomboio da vida é o mundo a girar. O sofrimento faz parte da história. Eu espero de ir lá fora. O pai e a mãe morreu no mês passado. O que é que o meu pai tem? O teu pai tem Alzheimer. Deixa-me levá-lo a casa. Já te disse. Eu não preciso de ti. Entra aí. Eu deixo-te em casa. Mas não é um bom dia, Rui. Vamos falar. Não. Não. Vocês deram o cabo do trabalho. Tiraram-lhe o saludo. Percebes, meu? Quietinho, Gabriel. Dá tudo o que tiveres aqui, ok? Vamos ganhar isto. Acredito em ti que tu vais ganhar isto.